Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, alô silêncio, vai com Deus, tchau, 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 show silêncio, chegou o VG na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora você já sabe, é o combinado, no Jequichão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada aqui com a nossa equipe, claro, tem entretenimento também na medida do possível, com assinatura de credibilidade da TV Leste, eu e você, somos parte desse Timarço da Informação, sem piadinha, sobre sexta-feira 13, tá? Negócio de gato preto, aí eu aqui ó, Balanço Geral, apresentação Nicomedes Felício, é, que dia pra eu falar na abertura, sexta-feira 13, e tá aqui o gatinho preto com você, dá azar não, só dá sorte sou, só dá sorte, o gato preto não tem nada com sua piração, você tá supersticioso? Eita, eu tô animado, ó, o problema é a risada aí, né? Vamos junto, misturado e abençoado, vem comigo aqui, não me abandone, hein? Sexta-feira 13, meu Deus, você tem alguma superstição na mania? Manda pra mim, você de casa aí, no nosso WhatsApp, 991 11 14 43, eu vou ler daqui a pouco, qual que é a sua superstição? Tem gente que não passa debaixo da escada, tem uma gente correndo de mim hoje, uai, é, diz que não pode passar na frente de gato preto, essa piada é antiga, né? É, por isso que o Gabigol correu de mim, né, Gabigol? Qual que é a sua superstição? Dá nada não, senhor, 13 de janeiro de 2023, nós tamo junto, eu não podia perder essa, o PG já está no ar, com imagens ao vivas, tinha uma nuvem lá, será que dá pra mostrar aí? Nossa, o Deus, a nuvem tá saindo pra onde, Dirito? Ah, tá, é, diz que a chuva vai ter no Vale do Aço, né, Lamoni? Ah, a nuvem lá mostrando o Vale do Aço, o rio continua caudalosamente, né? É, mas tá baixando, graças a Deus, é, atualizada aqui, 11 da manhã, é, marcava 2 metros e 55, tá indo decrescente, né? Graças a Deus, tem também imagens da nossa câmera instalada aqui no prédio da emissora Aqui na Vila Rica, aqui na TV Leste, Sistema Leste de Comunicação, olha só, e o sol que tá rachando, né? Ah, mas adianta, daqui a pouco cai água É, é sempre assim, é sempre assim, ó, cadê onde que vai cair água, Léo? Quando você olhar, não? Ah, as nuvens estão na bituruna, tá falando que vai chover O DS falou que essa aí em cima aí da Vila Brita não vai chover não, da Lamoniê, é, encontrei com o Júnior Massulo hoje aqui, né, trabalha na rádio aí Ele que faz essas locução aí, dancinha, é sexta-feira, é que unicamente feliz Ele falando, ah, mas por pouco eu molhava todo, tava chovendo de manhãzinha hoje, um chuvisco É, mas vamos, vamos ficar felizes, importante é ter alegria 34 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 59 e 98%, eita nóis Vem comigo aqui, vem, vem, vem aqui, tem informação no ar Como sempre, né, o balai tá cheio, ó